E o Flamengo volta a campo hoje contra o Internacional lá no Rio Grande do Sul pelo Campeonato Brasileiro. Às sete da noite tem um detalhe importante, porque se o Flamengo vencer o Internacional por dois gols de diferença, é só uma especulação. O Flamengo pode conquistar o título do Brasileirão do primeiro turno. Tudo porque o Botafogo terminou o primeiro turno com 40 pontos, 12 vitórias, 31 gols marcados, 16 sofridos e um saldo de 15 gols. Já o Flamengo terminou com 37 pontos, 3 a menos que o Botafogo, 11 vitórias, 1 a menos que o Botafogo, 32 gols marcados, 1 a mais que o Botafogo, 19 sofridos e um saldo de 13. Caso o Flamengo vença por dois gols de diferença, o Flamengo ultrapassa no número de gols marcados, iguala o número de vitórias, número de pontos e o número de saldo de gols e se sagra campeão do primeiro turno. É simbólico? É, mas é significativo. Mas para isso o Flamengo vai precisar vencer o Internacional e o Felipe Luiz vai com o time aí um pouco mesclado. Vamos ver a escalação do Flamengo. A princípio, a escalação do Flamengo é essa que está na tela. Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Ayrton Lucas, Eric Pugá, Everton Araújo, Charles Alcaraz, Gerson, Prunenrique e Gonzalo Plata. E ontem, na chegada da delegação do Flamengo ao hotel onde ficou hospedado para a partida de hoje, um garoto emocionado pediu uma chance ao Gerson para fazer um teste no Flamengo. Gerson, tocado, pediu a um funcionário que anotasse o número do menino e prometeu ajudar. Com um sorriso no oito, o garoto respondeu confiante. Vou vencer. Exatamente, tem que acreditar em si mesmo e aproveitar as oportunidades que a vida lhe dá. E como o tempo passa rápido, ontem completou dois anos do tricampeonato da Libertadores do Flamengo. Pedro foi o artilheiro e o rei da América naquela ocasião. Vamos ver aqui nesse vídeo o planejamento do Flamengo para o retorno de Luiz Araújo e Everton Cebolinha. De acordo com o Allsport, a comissão técnica do Flamengo tem esperança de contar com o Luiz Araújo ainda nessa temporada. Dessa forma, até pegar ritmo de jogo, o atleta só deverá ficar disponível nas rodadas finais do Campeonato Brasileiro, lá para o dia 7 de dezembro. Everton Cebolinha, por outro lado, tem situação mais delicada. Apesar de não ter tido lesão tão grave quanto o Pedro, por exemplo, e o Matias Vinha, o atacante ainda precisa de cuidado. A recuperação do camisa 11 tem sido mais rápida do que o esperado inicialmente. Isso já é um bom sinal. Em resumo, tanto Cebolinha quanto o Luiz Araújo estão fazendo atividades de baixo impacto na academia. E depois de muitas especulações no dia de ontem, terça-feira, o Flamengo descarta a contratação de Antony e o atacante deve seguir mesmo no Manchester United. Ok? Saudações, rubro-negras!